Nossa relação com o cliente começa com a compra de um carro novo, mas quase sempre acaba aqui, infelizmente. Isso significa ter que voltar a reconquistar o cliente a cada compra, o que nos custa tempo e dinheiro. O novo plano Sempre Novo oferece parcelas mensais até 25% menores para o financiamento de um carro novo. Com ele, você pode conquistar mais clientes e vender a ele seu próximo carro, que poderá ser ainda mais sofisticado. Com o novo plano de financiamento Sempre Novo, o cliente paga somente pela utilização do veículo, ou seja, as parcelas mensais não cobrem o valor residual. Fidelize seu cliente e construa uma relação duradoura com ele, oferecendo junto com o plano Sempre Novo, o pacote Revisões Planejadas Volkswagen, que engloba serviços de manutenção preventiva. Quais são as vantagens para o cliente? As revisões planejadas não deixarão seu cliente na mão, pois ele pode planejar suas despesas e contar com a garantia da qualidade e confiança da marca Volkswagen. As concessionárias também ganham com isso, podendo dispor de um carro em bom estado e com um ótimo valor de revenda. Isso é positivo não só para você, como também para o cliente. É assim que funciona. Durante os primeiros 24 meses de vigência do contrato do Sempre Novo com revisões planejadas, o cliente realiza os serviços de manutenção preventiva na sua concessionária, nas datas programadas. A vantagem disso? Você fideliza o seu cliente, construindo e fortalecendo o relacionamento com ele, oferecendo um excelente serviço que incentiva visitas regulares à sua oficina, à sua concessionária e um envolvimento cada vez maior com a marca Volkswagen. No final do contrato do Sempre Novo, o cliente pode decidir se deseja ou não ficar com ele. Ele pode optar por quitar no ato o valor residual ou refinanciar. Mas muitos clientes preferem comprar um carro novo, às vezes até um maior e mais sofisticado. E é aqui que você entra. Conquiste seu cliente fazendo uma oferta atrativa para a compra de um carro novo, recebendo como parte do pagamento o semi-novo, que você sabe, está em ótimo estado de conservação. Com a qualidade do serviço da marca Volkswagen e o pacote Revisões Planejadas, você poderá revender o semi-novo por um bom valor, fazendo um ótimo negócio. Multiplique seus clientes. Você satisfaz logo de cara não só um cliente, mas dois. Você revende o semi-novo em ótimo estado para um novo cliente e continua fidelizando o seu cliente habitual, vendendo para ele um carro novo. Como pode ver, há sempre um bom motivo para vender o plano Sempre Novo e o pacote Revisões Planejadas, que vão ajudar você a construir e fortalecer um bom relacionamento com seus clientes a longo prazo. Alavanque os lucros do seu negócio com o plano Sempre Novo e o pacote Revisões Planejadas, vendendo mais carros, mantendo uma alta taxa de ocupação em sua oficina e aumentando o faturamento pós-vendas. E tudo isso conquistando a lealdade e a satisfação dos clientes. Um benefício sem preço. Resumindo, o seu grande compromisso e os nossos produtos de financiamento são os fatores essenciais para o sucesso do processo de fidelização do cliente. Com eles, poderemos alçar voos mais altos e impulsionando maior volume de faturamento. Esta é a situação perfeita em que todos só têm a ganhar. Volkswagen Financial Services. O plano Sempre Novo e o pacote Revisões Planejadas já estão disponíveis para financiamento de veículos. Fale conosco!